Mas se isso tem solução, eu te garanto, só acessar o canal do Adriano Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Adriano E hoje eu vou te mostrar como corrigir esse erro aqui, ó 0xc0000001d, tá bom? Antes de mais nada, precisamos tomar duas medidas aqui simples A primeira é você reiniciar o programa que está tendo esse erro Se não resolver, reinicie o seu computador ou seu notebook e verifique se esse erro foi solucionado Se nenhuma dessas medidas simples resolver, vamos precisar entrar aqui no nosso prompt de comando Lembrando que para acessar o prompt de comando, você clica na tecla Windows mais X E escolhe abrir como administrador, tá ok? Aqui no prompt de comando, eu vou passar esse comando para você aqui, ó SFC espaço barra Scanlon SFC espaço barra Scanlon Você dá um Enter Espera o processo, observa que já vai aparecer aqui as letrinhas Ele vai estar verificando todos os seus arquivos, todos os seus programas É necessário esperar o processo inteiro, tá bom pessoal? Não pode ser interrompido, pode ser que demore um pouco Quando terminar, você pode fechar aqui o prompt de comando E reinicie a sua máquina E esse erro vai estar resolvido, tá bom pessoal? Qualquer dúvida ou dificuldade, escreve aqui nos comentários Que eu te respondo o quanto antes, tá bom? Dá uma força para nós aí também Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal Até o próximo vídeo então Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho